Deixa eu conversar aqui com o Totó. Fala, Totó, meu querido. Olha só, o Totó, a gente vai voltando aqui, minha gente, pra falar de uma mulher que, infelizmente, acabou passando uma noite de terror ali na Vila Guanabara. Uma história bastante complicada de se entender, né, porque ela tava de boa, tava tranquila em casa, com companheiros, filhos, uma amiga, uma confraternização, só que quando a amiga deixou a casa, o clima mudou lá na casa dela, né, Totó? Como que foi? Pois é, Rudy, que coisa estranha essa, né? Tava todo mundo confraternizando lá, de repente, a amiga saiu e o companheiro dela já pegou ela pelos cabelos, levou pra cozinha, já queria pegar uma faca, tentou agredi-la, só que daí, num momento de distração, essa mulher conseguiu fugir, conseguiu pegar os filhos e saiu pra casa da amiga, só que o companheiro ficou com um dos filhos e ela ficou muito preocupada e, mesmo assim, o cara pegou e foi atrás dela na moto e com um desse filho com que ele ficou. E ela conseguiu, também, resgatar essa criança e, ato contínuo, entrou em contato com a polícia, porque esse tipo de coisa não deve acontecer de maneira nenhuma, né? Aliás, um aviso aqui, quem vê uma briga entre marido e mulher, mete a colher sim, viu? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. E foi esse caso que aconteceu na Vila Guanabara, a mulher, com um momento de coragem, enfrentou o agressor, protegeu seus filhos e também levou o sujeito pra polícia, só que a polícia ainda não conseguiu encontrar porque o cara deu no pé. Lógico, é sempre assim, né, Totó? Esse bando de machão de cozinha, só é macho mesmo, só é homem, perante a companheira. E a companheira que tá do lado dele, dando apoio, dando força, é quem acaba sofrendo na mão desse bando de covardes. Só que quando chega a polícia, se esconde embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, sai correndo, foge, não fica pra aguentar o Rojão. É um baita de um sem-vergonha, é um baita de um covarde. Isso mesmo, acaba a hombridade dele, né? A hombridade dele vai só na frente da esposa ou da companheira. A hora que chega a dona justa, aí o Caba dá um pinote.